Segundo a Coríntios capítulo 12, versículo 7 Aquele famoso ensino sobre qual espio na carne de Paulo Alguns acreditam ser espio na carne de Paulo algum tipo de malária seja uma doença que o ocasionava ou ocasionou em momentos de suas viagens missionárias e que constantemente ocorria era algo, alguns colocam, que o incapacitava constantemente e isso com base em Gálatas 4, 12 até o versículo 15 Agora vamos pegar o que significa a palavra espinho O vocábulo grego para espinho é a expressão escolopse Vamos colocar aqui essa expressão espinho Escolopse Ok, escolopse Essa é a expressão E significa qualquer coisa pontuda como uma estaca, espinho, lasca e etc Esse é o sentido escolopse Então a palavra espinho Aí o que acontece? Vamos lá Por que as pessoas colocaram aqui o espinho na carne de Paulo Problemas oftalmológicos Em números 33, números 33, 55 Diz assim números 33, 55 A expressão grega escolopes Aí vem assim ó Escolopes Em tores Ou que talmoes Rimão É o que está lá no texto da Cepta Genta em números 33, 55 Diz assim Espinho nos vossos olhos Que está associado às pessoas que causam aborrecimento ou algo prejudicial Mas se você for pegar o texto de números 33, 55 A Cepta Genta vai utilizar essa expressão que eu utilizei Depois vocês imprimam lá, vão ver Que coloca que as pessoas que prejudicavam alguém Era como se fosse espinho nos olhos Então só que o próprio texto lá fala de aborrecimento ou algo prejudicial Pessoas que aborreciam outras pessoas Pessoas que prejudicavam outras pessoas Isso dentro de uma figura de linguagem era tido como espinho nos olhos Só que algumas pessoas pegaram que realmente espinho nos olhos Era algo, problema de visão mesmo Associando números 33, 55 Que é uma associação totalmente equivocada Não tem como trazer um parâmetro desta forma Aí diz que o espinho era na carne Aí o vocáculo grego para carne é sax Ou seja, o guarda testado pelos escritos de Paulo Por mais de 39 vezes E sua maior parte está associada à natureza humana Com seus defeitos, vontades e maledicência Então como pode dizer que tinha um espinho na carne Não pode denotar Aqui no caso do texto de Paulo A palavra sarx Ela pode ter o significado de carne e corpo Como a palavra soma em grego Também tem o significado de corpo Só que no contexto paulino aqui Dentro das suas 39 atestações Que eu estava verificando esse vocábulo sarx Vou colocar aqui, vai Esse vocábulo aqui Sarx Em grego Ou seja, a conotação do vocábulo sarx Ele está lidando com uma questão de uma natureza humana Dos seus problemas Das ocorrências que existem Então no caso aqui do vocábulo Não está lidando com questões físicas Ou físico Sentido físico Sentido do seu corpo Algo gerado no seu corpo físico Então a atestação desse vocábulo Está se referindo a uma questão De natureza humana Uma questão de defeito Uma questão de vontade Esse é o sentido desse vocábulo Nas cartas paulinas Então foge Do raciocínio Que as pessoas colocam o espio Na carne de Paulo Tem que ser algo físico Então veja bem Então não Não traz aqui a conotação de algo físico Aqui está trazendo uma conotação de algo espiritual Algo voltado a sua natureza humana Aí vem o vocábulo Que diz que Que o mensageiro Esbofeteava O vocábulo para esbofetear É Colafiso Colafiso Com significado se tem Golpear nitidamente Especialmente com a mão Golpear com o punho Bater Como figura de linguagem Se tem Causar problema físico E também tormento Então algumas pessoas acham que é físico Por causa desse vocábulo grego Como o vocábulo grego Também Traz a conotação de algo físico Então muitas pessoas Têm a tendência De levar para o lado físico Levando-se para o lado físico A pessoa não consegue obter A resposta Do que viria Esse espinho na carne Então as pessoas Não conseguem alcançar Vão alcançar o que? Alguma opção vai dizer Olha lá Vários conjecturas que surgiu Com o paciente Vão dizer Que ele tinha uma epilepsia Vão dizer Que ele tinha uma histeria Vão dizer Que ele tinha depressão Vão dizer Que ele tinha problemas Neurologicos Como dores de cabeça Vão dizer Que ele tinha malária Vão dizer Que ele tinha lepra Até dizem alguns Que ele tinha gagueira E outros colocam Que ele tinha tentação Na carne Então É muita informação Que as pessoas colocam Agora O que era então O espinho na carne de pau? Então O espinho na carne de pau E o espinho na carne de pau E o espinho na carne de pau